Empório Traga Luz, é isso mesmo, olha só gente, que lugar lindíssimo, super aconchegante pra você vir aí almoçar todos os dias, fazer um happy hour com a galera do serviço, certo? Tem feijoada todos os sábados aqui, então vem pra cá aproveitar, vem com a galera de sexta-feira também, depois do expediente, tomar aquela cervejinha, não é mesmo? Então, pois é, Empório Traga Luz, só que tem muito mais coisa lá dentro, tem kits, tem presente de aniversário pra você dar e tá pensando em dar um presente de aniversário pra alguém que não sabe o que é? Pois eu vou te mostrar o que você pode dar. Bom, aqui no Empório Traga Luz você encontra kit de cerveja artesanal aí, ó, quer presentear o maridão, papai, mamãe, quem você quiser, não é mesmo? Preço super imperdível. Gente, aqui tem o vinho dos melhores, você tem que vir conferir, ó, dá só uma olhada em toda a loja, tem tudo em bebida pra você que gosta aí, né, de tomar aquela depois do expediente ou até mesmo no fim de semana com os amigos, então vem pro Empório Traga Luz. Ó, lembra que eu te falei que se você quer presentear alguém assim, sabe, bem especial, dá só uma olhada nesse kit Xandom, gente, não é lindíssimo? Pois é, o preço também é lá embaixo, só que você tem que dar um pulinho aqui pra você conferir, certo? O endereço é Rua Barber Granny, número 133, o telefone é 2409-3332, Empório Traga Luz, grava bem esse nome, hein, então vem pra cá. Tchau. Tchau.